Aí, olá a todos, aqui é o VTuber, pobre, e trago pra vocês mais um jogo. Antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês, assista o vídeo até o final, isso é muito importante, as pessoas não fazem isso, é muito importante pro canal. Curta o vídeo, por favor, curta o vídeo, ative o sininho de notificações pra receber todas as novidades em primeiro que todo mundo aqui, porque esses jogos aqui são especiais, ninguém tem acesso nesses jogos aqui, porque eles não são do Brasil, não é da América, é de outros países asiáticos. Então eu pesquiso bastante pra trazer pra vocês aqui, conteúdo novo sempre aqui no canal, em primeiro pra vocês aqui, em primeira mão, mas vocês precisam aí, curtir o vídeo, assistir até o final sempre, gente, e se puder, gente, se você for muito fã do canal, pega o link desse vídeo aqui e compartilha em vários grupos e redes sociais pra me apoiar. Bom, já falo pra vocês que hoje eu estou falando um pouco mais alto, porque normalmente eu falo muito baixo por causa do horário, às vezes eu estou gravando de madrugada, porque eu estou gravando todo dia jogos pra vocês, mas eu tenho que editar, tá? E pra editar, demora um pouco, tá? Então às vezes de madrugada ali, estou falando um pouco mais baixo, e às vezes também estou postando, porque eu estou com vontade de postar, entendeu? Então às vezes eu corro pra postar pra vocês, só que são muitos jogos, lançamentos e de anime. Então às vezes eu tenho 30 jogos pra editar em um dia só e eu não consigo. Então como eu estou fazendo sozinho o canal e estou começando, eu preciso desse apoio desde o começo, gente, porque eu posto todo dia jogos e tento postar uma vez só. Agora eu estou pensando em postar mais de uma vez o mesmo jogo pra mim, porque às vezes ele não alcança do público, sabe? Às vezes tem jogos muito bons que quase não alcançam views, e às vezes tem jogos antigos que tem uma versão nova que sai e eu não postei no canal ainda, quando eu posto dá muita views e às vezes as pessoas reclamam que esse jogo é antigo, já existiu, né, há muito tempo. Então por isso que eu peço pra vocês que curtam e compartilhem, pra gente bater 5 mil inscritos, pra aí eu poder, assim, fazer mais jogos mais rápido, né, pra mim ter aquela vontade, né, de gravar vídeo. E também, às vezes eu não faço roteiro, tá? Então às vezes vocês vão perceber que eu falo muitas palavras repetidas, por exemplo, razoável. Eu falo muito, assim, que o jogo é razoável. Quer dizer que o jogo não é ruim e não tão bom, né? Vale a pena baixar se você for fã de jogos de anime. E às vezes também eu tô com tanto, assim, sono, às vezes cansaço, que eu acabo não falando muito na gameplay. E caso vocês queiram uma dica específica do jogo, vocês podem me perguntar o que eu faço aí, tá? Ou de algum jogo específico. Eu também tô marcando aí com alguns VTubers aí pra gente fazer aí uma live, talvez, ou uma gameplay aí de Minecraft. Eu joguei Minecraft muitos anos atrás, pode ser que dê certo pra gente gravar aí também. Bom, esse jogo aqui de Pokémon, eu descobri ele por acaso. Eu acho que ele deve ser da Indonésia. E descobri aqui e vi que o login é bem fácil de fazer. Basicamente ele te dá um login, no começo vocês viram ali. E você só aperta play e vai. Então ele te dá um login, você não precisa criar um login. E o seu save fica salvo ali e pronto, acabou. É assim, basicamente. Alguns jogos, reparei, que quando eles são assim, desses países asiáticos, eles pedem identificação da chinesa, né? É a famosa identificação chinesa. Pra mim, nada mais é que uma regência CPF ali da pessoa. Não indico vocês fazerem vídeo sobre isso, tá? Deixa a pessoa pesquisar aí um ID aí, um login pra ela colocar, tá? E pelo que reparei, é assim às vezes. E às vezes é por e-mail. Pede um e-mail, já aconteceu isso também. Ou você inventa um e-mail ali na hora e dá certo. E às vezes nem entra nenhum dos dois. Porque o jogo já tá fora do ar, ou o servidor não existe mais. Ou talvez o endereço IP não funcione no nosso país. O nosso ID de endereço aqui de IP não funciona no jogo, entendeu? Então é como se você tentasse jogar aqui no Brasil um jogo que só é para a Ásia. Então às vezes não funciona de jeito nenhum. Não adianta tentar. Não adianta tentar identificação, código, nada. Eu já percebi isso. E alguns, obviamente, precisam daqueles códigos de acesso daquelas redes sociais específicas da Ásia, né? Por exemplo, QQ, chat. Aí tem outros também, Bilibili. Bilibili você consegue fazer um login ainda pelo site. Mas tem alguns que você não consegue de jeito nenhum. Então, mesmo tendo na Play Store o aplicativo da rede social deles, você não vai conseguir fazer o login, né? Daí algumas pessoas conseguem tendo acesso a QR Code ou a pessoas que moram naquele país. Então é assim, gente. Mas esse jogo aqui não precisa. Qual que é o diferencial desse jogo aqui que eu reparei? Ele tem o mesmo ícone e quase o mesmo nome do jogo de Pokémon que tem na Play Store. Que é um aí que a gente é bem conhecido aqui, que todo mundo já conhece. Que tem aí uns detalhes de rosa. Todo mundo já conhece já e já jogou, provavelmente. Até trouxe aqui no canal já. Ele é igualzinho, o mesmo ícone. Só que não é o mesmo jogo. E aqui o gráfico dele é muito bonito. É meio que lembra um gráfico de PC com mistura de jogo de UiPhone. Só que assim, gente. Não é tão bom, mas também não é tão ruim, né? É algo diferente e novo. É um jogo que você vai conseguir muito Pokémon fácil, tá? Eu vou aumentar de leve muito fácil. O idioma, infelizmente, está em oriental. Deve ser um chinês aí. Então esse é o negativo, assim, dele. Tem um idioma que você não vai entender. Mas o jogo está muito bonito, assim. Comparado a alguns que eu já joguei. E está muito diferente, assim. O estilo dele, o design dele, está muito diferente dos jogos que a gente está acostumado a jogar. Está vendo que eu já estou em um level 9 aqui, gente. Em 5 minutos. Então, agora eu vou mostrar para vocês o gacha dele. Como é que é? Ele coloca uns personagens um do lado do outro. E, às vezes, quando é esse brilho mais forte, amarelo. É o que você quer dizer que é um Pokémon mais raro, né? Ou mais forte o personagem que abre aí nos gachas dos jogos, né? Aqui ele abriu aquele Psyder. Acho que é o Psyder o nome desse Pokémon. É inseto ainda. Realmente, ele é um Pokémon forte. Mas, assim, entre os Pokémons que apareceu ali, ele não é, assim, tão raro, assim, né? Eu diria que ele é um Pokémon até normal, até comum, assim. Até num desenho, ele é um Pokémon, assim, razoável. Razoável no sentido, assim, que ele não é tão forte nem tão fraco, né? Quando ele evolui, a evolução dele é interessante. Ele fica vermelho, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, realmente, é um Pokémon, assim, fortinho. Mas, não é, assim, o mais forte. Até porque, se você pegar um Pikachu, um Pokémon mais normal do mundo, e evoluir ele com o nível mais forte possível, evoluído, com certeza ele vai ganhar do Psyder, né? Então, não tem uma coisa, não tem sentido com a outra, né? Pode ser que seja o nível de Pokémon raro, né? De achar, não sei. Por isso que ele fica amarelo ali. Aqui na minha equipe, por enquanto, tem quatro Pokémons. Tá certo? Charmander, obviamente, eu conheço. É o Psyder. Aquele ali é o Vupix. E aquele outro ali, eu tô com dúvida se é o Absol. Será que é o Absol o nome dele? Porque eu tô por fora também de nomes de Pokémon. E aí, vocês vão reparar que quando eu tô gravando, sempre começam os cachorros a latir, gente. Cachorro a latir. Aí é carro passar com barulho alto na frente de casa. Então, é sempre assim. É só eu começar a gravar, começam os cachorros a latir e carro passar na frente de casa e moto também. Por enquanto, tá dando pra gravar aqui. Eu acho que espero que o áudio esteja bom. Eu, normalmente, não gosto de usar um áudio assim, mas... Hoje vai dar tempo pra fazer isso. Bom, é um jogo Gacha. Você já conhece jogos Gachas que eu trago aqui no canal. Muitas pessoas gostam de jogo Gacha. Eu, às vezes, não gosto muito de jogo Gacha porque ele fica só nisso. Mas aqui tem um modo história bem interessante que ele vai seguindo aqui essa linha aqui, tá vendo? Meio que um modo história. Tem bastante login também, reparei isso, mas é bem rapidinho, nada muito demorado. Aqui no começo demora você pegar todos os seis pokémons na equipe, né? Já pra mim já é um pouco estranho colocar seis pokémons de uma vez, né? Mas tudo bem, assim, isso já é muito comum nos jogos. Mas eu queria que fosse um contra um, né? Eu acho que seria mais interessante se perder jogar outro pokémon, assim como num desenho clássico. Eu reparei que tem como você evoluir o pokémon. Ele evolui aqui com pedra, tá? Então, eu evolui aqui o meu Charmander pra... Qual que é a evolução dele mesmo? Então, o Charmander pra Charmeleon e depois vai ser pra Charizard. Então, não é tão difícil evoluir os pokémons. Vocês já sabem a regra, né? Vocês chegam a um determinado nível desse pokémon e com a pedra você consegue evoluir ele. Basicamente, é isso. Tem como fazer também o retorno dele. Ou seja, desfazer a evolução caso você queira. Aqui eu reparei que é um lugar que você abre uma caixa e pode escolher as pedras que você pode ter. Pedras de evolução que você pode ter, como um presente. Então, às vezes, você ganha essas caixas aqui. E você pode escolher qual pedra você quer. Aqui eu posso escolher duas. Então, eu posso escolher, por exemplo, uma de água. Acabou saindo só a de água. Não sei por que só a de água, mas escolhi dois ali. Aqui são os pokémons que eu tenho, por enquanto, né? Posso estar montando uma equipe aqui específica. Aqui seria uma pokédex. Pelo jeito, não serve pra nada. Só pra ver os pokémons que já apareceram para mim. Ou que eu tenho. Eu acredito que seja isso, né? Alguns pokémons que eu posso ter futuramente. Alguns pokémons especiais. Alguns simples, normais. Eu acredito que deva ter, assim, uma quantidade legal de pokémons. Não sei quantos pokémons. Mas deve ter uns... Eu acho que deve ter uns 100 pokémons, eu acho, aqui. E com atualizações, vai abrir novos pokémons. Normalmente, é assim. Tanto que tem jogos aí que existem há dois anos que ainda estão lançando pokémons todo dia. Quase no jogo. O bom é que esses jogos aqui também têm redes sociais, tipo Facebook. Então, você consegue ficar por dentro de códigos especiais. Normalmente, tem muitos códigos especiais que o criador do jogo, né? Ele te dá. Pra você ter alguma coisa, algum benefício no jogo. Normalmente, isso acontece no jogo também. Nos jogos que estão em inglês, em português, também acontece muito isso. É que, normalmente, também, quando saem esses códigos na rede social dos jogos, né? Que não são oficiais. Os fãs acabam fazendo vídeo com esses códigos pra mostrar pra você. Então, são códigos temporários ainda. Às vezes, dura horas. Às vezes, dura dias. Um mês. Então, são códigos, assim, que são... Tem durações curtas. Tem que usar rapidão, assim. Senão, você não consegue mais usar. Ontem mesmo, já saiu um jogo aí que eu postei que o código durou 24 horas só. E eu acho que era pra pegar aí alguma coisa, assim, que não era grande coisa. Acho que era, tipo, moeda. Eu acho que é a Bissol o nome desse Pokémon aí, hein? Tô achando que é a Bissol. Não tenho certeza. Vupix, né? Todo mundo conhece. Evolui pra três ou quatro transformações diferentes. Planta, água. Fogo. Elétrico. Acho que de gelo também. Acho que tem uma outra transformação dela especial também, que eu não lembro qual que era agora. Tem uma outra aí. O Dito também tem aqui. O Dito, você pode estar usando ele pra evoluir mais ainda o nível dos seus monstros. Bom, como qualquer outro jogo de gache que tem história e tem batalha, ele também tem umas missões e também eventos. Aqui, nesse daqui, eu entendi que é uma espécie de plataforma que você vai seguindo pra frente como se fosse um cavaleiro dos zodíacos subindo aí as pilatas, né? O que você tem que fazer aqui? Basicamente, lutar com pokémons em espécie de ondas. Então, você vê uma onda, você batalha, ganha e vai pra próxima onda. E você vai subindo. Normalmente, nos jogos de gache, isso se chama torres, né? Que vai só subindo, né? E vai aumentando o nível, né? Então, se você está no nível 10, por exemplo, começa com a batalha nível 1. E aí, você vai subindo. Aí, chega um momento que você não consegue mais passar. Você vai ter que aumentar o nível dos seus monstros. E também, você vai ganhando muitos itens especiais com isso. Aqui tem uma espécie de roleta, né? A roleta aqui, você ganha algum brinde especial. Ganha um pirulito, eu acho que dá pro pokémon, né? Comida, dinheiro. Também tem como ganhar pokémon também. Aqui tem uma espécie de lojinha que você pode estar pegando de graça alguns itens todo dia. Também comprando com os cristais vermelhos ou azuis, né? Bom, gente. Um jogo desse pokémon aqui, acho que vale a pena pra vocês. Eu queria trazer pra vocês. Aqui você não coloca o código, né? Especial, caso você tenha. E eu acho que pra adicionar amigos também é muito legal. Pra você ganhar os corações, que tem uma espécie de moeda pra você usar como gacha. Então, adicione bastante amigos também, se você puder. Então, gente. Eu indico esse jogo aí. É um jogo que eu até achei razoável. E como sempre eu digo razoável, que é bom. E também é ruim em algumas partes. Mas pra quem é fã de pokémon, vai gostar. É mais do que razoável. E vocês vão adorar. Se você gostou desse jogo aí, gente. Me fale nos comentários aí. Fala que você gostou. Que você vai jogar. Que você vai recomendar pros seus amigos aí. Olha os pokémonos que eu já peguei. Alguns repetidos. Porque eu posso usar eles pra aumentar o nível do mesmo. Então, é legal. Aqui são as batalhas. Então, eu tenho que dizer pra vocês. Batalhas eu não gostei muito. Mas pode ser que vocês gostem desse tipo de batalha. Você pode acelerar ele dependendo do seu nível. E também pular dependendo do seu nível. Ou do VIP. Então, joguem aí bastante. Me diz se vocês gostaram ou não. Compartilhem nas redes sociais. Pra gente estar batendo 5 mil inscritos o mais rápido possível. Isso é importante pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de hoje aí. Jogo de pokémon. Meu. Se você ficou até o final desse vídeo aqui. É porque você gosta desse canal. E que você quer me apoiar. Obrigado por ficar até o final desse vídeo. Então, é isso. Sou o VTuber Pobre aqui. Dizendo um tchau pra vocês. E até a próxima. Que eu vou postar mais jogos daqui a pouco. Tchau.